O local passou a ser o Fórum de Rio Claro por volta de 1919 um prédio antigo, mas principalmente pequeno que cresceu conforme foi possível, mas acabou se tornando inadequado após tantos anos Lá no atual Fórum, as condições são precárias são feitos improvisos para atendimento da população desde a permanência no mesmo lugar de testemunhas de acusação, de defesa desde a inadequação das celas, da carceragem para a separação de homens e mulheres presos, de menores enfim, tudo é adaptado, tudo é improvisado para que não se pare de prestar o serviço Em 2008, veio a promessa de uma solução Foi o ano em que se iniciaram as obras do novo Fórum da Cidade em uma região em desenvolvimento A construção, que deveria ficar pronta dois anos depois cresceu rápido e impressionava pela imponência É, mas logo a situação mudou Começaram os atrasos e descumprimentos contratuais levaram à rescisão do acordo com a empresa responsável Aí então, a obra passou a ser de responsabilidade do Estado e parou Não sei se a crise econômica, financeira ficou um pouco complicado essa parte para poder licitar e poder fazer O local, que passou a ser chamado de Cidade Judiciária abriga agora um grande elefante branco A construção do novo Fórum está parada desde 2014 quando 80% da obra já estava concluída Estava, já que o tempo não perdoa e deixou suas marcas nestes três anos de abandono Em janeiro deste ano, mostramos diversos problemas no prédio vidros quebrados, eletrodomésticos abandonados muita sujeira e até uma possível infiltração Agora, as portas do novo Fórum estão lacradas mas os sinais de abandono ainda são visíveis Fios rompidos e alguns nem estavam mais lá As janelas continuam quebradas Mas, segundo o procurador-geral do município esta situação de abandono deve mudar em breve Isso porque no dia 31 de agosto será assinado um convênio entre Estado e município que promete retomar as obras e, enfim, finalizá-las Vai ser assinado um convênio com o Estado dia 31 de agosto próximo agora em que o Estado arcará com 80% das obras e o município 20% A partir da assinatura desse convênio será aberto o processo solicitatório para a contratação da construtora Muita coisa vai ter que ser consertada após dez anos do início das obras A construção, que custaria por volta de 9,5 milhões de reais aos cofres públicos agora terá um orçamento maior 14,5 milhões de reais O município pagará mais um milhão enquanto o Estado paga os outros 5 milhões de reais restantes aproximadamente Segundo o procurador-geral do município a obra é prioridade e a construção deve terminar no ano que vem Para isso, será necessário cuidar para que antigos erros não se repitam Temos que ter cuidado na contratação da empresa Eu acho que o edital tem que ser feito no sentido de coibir qualquer infração contratual por parte da construtora para que não ocorra de novo um descumprimento de alguma cláusula ou do próprio contrato que possa vir a paralisar as obras